Guiné-Bissau na muda. Não está contente com isso. Meu irmão, não passa para deixar um recado e orientação para a nação. Não tem algumas experiências, alguns meses atrás, não tem como de um político guinense naquela busca. E não ouvi um combatente não conseguia outro político jovem, antigo combatente. Antes de tomar nome, não avança para um ponto muito importante para todos nós guinenses. Na outra experiência, uma de tropas fardadas com a arma na mão, na terra, não movimenta para fugir. Calma. Para ver o quê? E as tropas estrangeiros, esse recado para todos nós guinenses. Sim. A partir do momento, que um cunça, que o cunça em sua própria cabeça, para entender quem é, e que há quem há propósito nesse mundo, sim, um cunça que vive algumas experiências de forma natural. Outras experiências, e também no sentido de alertar, alertar em seu próximo, ou na própria nação. o motivo de alguns recados, que é o principal, e esse. No outro sentido, aquele que não está recebido, é o que realmente não aconteceu. Tem paz. Grandes esforços armados. Tropas que não olham na terra. esta representa instabilidade profunda na Guiné-Bissau. Aqueles tropas, representam divergência, falta de confiança, entre vós e para vós. Sim. Representa grande perigo para a nação guineense. Para todos nós. Então, peço que acontece. Vou precisar de lanta. E vou continuar firme, na luz de verdade, de justiça, de paz, de unidade, rumo ao desenvolvimento. É significado como? Vou defender apenas bandeira. Vou defender a Constituição. Vou defender a paz. 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 Se a luz de desenvolvimento. Nós estamos aqui no caminho. E a paz. E a paz. Sim. E a paz. Essa é outra verdade que não recebem. Não tenho dúvida. Mas, para o processo de mudança, que leva muito tempo para acontecer. E preciso. Para não unir apenas que é verdade. para ver a verdade e a liberta a espírito. E a liberta a atenção de melhor forma possível. Uma mentira e a escravizar espírito. E a corrompe. E a dar espaço para a maldade de reina na terra. não tem nada de comentar sobre os casos. Continuando. Tropas que não olhando na terra. Sim. Na outro sentido. E a terra apresenta. Não tem dimento ao nosso próprio povo. O que é que as mestres falam? Não precisa de apoio à verdade. Ódio contra algum político partido. E que a solução para nós nesse momento. Quem que não apoia. Se para bem. Bem e para tudo nós. Quem que não apoia. Se está no mau caminho. E que não afetando a nós tudo. Indireta ou diretamente. Não calma. Não repensa. E não pensa. A nós tudo. Aqueles que tomam a tua opinião. Não evita. Impulsionar. Aqueles que estão adonando nesse momento. Mas não usando tudo força e energia para apoiar a verdade. Garando de forças armadas. Que não permite para o povo dar uma sangue de povo. Mas não unir. Para o próprio povo estar atento. Bota atenção. Na novas fronteiras. Bota atenção. Para talvez aquilo que na cozinhara. Mas que está ainda claro. Aqueles que estão no governo. Vou lembrar de que uma bota é uma missão garante. Que defende bandeira. E ajuda. Guiné-Bissau. Peu e Silos. Queles que estão. A nós tudo. Não serve apenas luz. Para a nossa própria cabeça. E para a nossa própria terra. Para a nossa própria terra. Que coisa que estão no governo. Para a nossa própria cidade. Para a sua própria terra. E para a nossa própria terra. E para a nossa própria terra. Para a nossa própria terra. para funder Guiné-Bissau nesse momento. Mas vou precisar de um. Vou deixar tudo orgulho de lado. Vou deixar tudo forma de coube muito de lado. Vou convocar companheiros para sinta a vós tudo sem dúvida de como está no governo ou não. Nesse momento essa alerta é tão grande demais. E preciso para chamar muito. Parte que você sinta é bom não ser pobre como assim. É o seguinte que você sinta com nós. É o seguinte que você sinta com nós. Acusa a companheiros nesse momento e não permite só aquele que não olha. Talvez para aí acontecer. Vou levar a verdade. Combatentes que sobram para o país que eu vou permitir. Para eu não ir na boa própria hoje. plano de mal e tão rápido não acontece. Mas plano de bem e te exigir unidade. E te exigir entendimento. E te exigir dinamismo. E te exigir humildade sobre tudo. Para juntar cabeças. Para não pensar. e para você estar. Guiné-feira no mundo. Esse recado que eu disse. E essa orientação que eu disse. E é nome de Michael Simões. Sem dúvida. E muito normal. Mas minha cuidado. Minha caminho. Minha missão. E bem de tudo. Nós guinenses. novo recado gigantesco vídeo para grandes de forças armadas e garante de forças armadas que estão no ouvido, considerar para ver um cunce que ele canta vivo sim, Guiné-Bissau na Muda